Certo, pessoal. Os vagalumes estão perto. Atire ou será atingido. Então, vamos lá. 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 Ele morreu! Estão apanhando, mas não terminou. Deve ter mais deles vindo pra cá. Me dá cobertura. Pronto, vamos lá. Tá bom, cara, tô bem. Me dá um tempo. Tô bem. Tá bom, cara, tô bem. Pronto, vamos lá. Mordo! Olha a fumaça! Respira, eu cuido disso. Que bom que você me cobriu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom barbada! Cuidado aí! Respira, eu cuido disso! Obrigado! Não vamos pegar! Nós vamos voltar lá e consultar as coisas! E dar a cobertura? Pronto, vamos lá! 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 O que é isso? 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 O que é isso?